Antes que entremos em esta previsão, o que viramos aqui neste testemunho? Testemunho desta senhora. O que nós vimos, o que você vê neste testemunho. A senhora era o que? Ela era? A mulher estava como? Muita. Ela estava morta. E o homem de Deus, ele trouxe a vida para ela. Amém? O que é isso? O nome de Deus traz vida para mim. Vem para mim. Vem para mim. Vira para minha mãe aqui. Apresenta minha mãe. Toca minha mãe. Deleza, toca minha mãe. Eu te dou vida nesta manhã. Em nome da igreja de Deus. Receba. Aplausos para o Senhor. A gente vai te ver. Graças a Deus. Amém? O tema de hoje é Pedro, tu me amas. Peter, do you love me? Essa é a predicação desta manhã. Before I read, Peter repeatedly declared that he was converted to God in his heart. And he think that he was changed. But when the Lord Jesus was arrested, Peter showed himself that he was convinced and not converted. He denied the Lord three times. In this passage from John chapter 21, we see that after the resurrection, Jesus appeared to his disciples. And the wonderful fishing. And after they ate fish, Jesus began a conversation with Peter that resulted in Peter's true conversion. And his heart was transformed. And his heart was transformed. And after he ate fish, Jesus began a conversation with Peter that resulted in the true conversion of Peter. Levanta sua vida. Levanta sua vida. Take your body. Let's go pray. Oh God, in Jesus name. We ask you right now. Come to open our minds, our hearts. We need to listen. We need to understand the word of God. So come to bless us, Jesus. Come to give us life. Come to give us a true conversion in this world. I'm reading in chapter 21, verse 14. And it was the third time to disappear to this side. So you can, you know, see all that in the Bible. Después de haber resucitado entre los muertos, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos? Pedro le dijo, sim, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis cordeiros. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, me amas? Pedro le dijo, sim, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, me quieres. Él le dijo, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde quieras. Pero cuando seas viejo, estenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase demócrita con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sigue-me. Amén. Digo gracias a Dios. Jesús le dijo a Peter tres veces, ¿por qué le dijo a Peter tres veces? ¿Por qué le dijo a Peter tres veces? Porque, you know what, like I said before, Peter, he, he was thinking, well, I'm converted. I have a true conversion. I love Jesus. You're going to see right now that in different occasions, he promised, I'm never going to let you down. And when Jesus was up there in jail, he did not Jesus three times. So he was converted? No. He was convincing. Entonces, ¿qué pasó a Peter? Él creía que estaba muy convertido. Siempre decía eso. Si usted leía la palabra, usted verá que Pedro era el discípulo que más aparecía. ¿Verdad? Era el que más hablaba, porque era el mayor de todos de edad. Y él siempre decía, no, señor, tú eres listo, hasta morir por ti. Nunca te dejaré. Nunca te fallaré. Y no más echaron la mano del Señor Jesús. Y Pedro, rapidamente, falló. Él negó el Señor cuántas veces? Tres veces. Entonces, la pregunta era, ¿era Pedro convertido al Señor? No, no, él era convencido. Entonces, ¿qué es la diferencia entre una convincente persona y una convertida persona? La persona que cree que ella es convertida, cree que ella es convertida, cree que ella es convertida. Pero ella no es fuerte en la fe. Ella no es fuerte en la word. Ella no tiene miedo en su corazón. Entonces, la persona que es convencida, pensando que es convertida, ella no ande en la palabra, ella no es fuerte. Ella viene la iglesia y no pone atención en la palabra. Ella no ora. Ella no lee la Biblia. Ella está más preocupada con el mundo. Ella dice que es de Dios, pero ella quiere el mundo. Entonces, cuando ella pasa por una tribulación, cuando ella pasa por una situación, ella cae. Y ella nega al Señor. Pastor, cuando nosotros fallamos, nosotros negamos a Dios? Sí. Entonces, cuando nosotros negamos a Dios todos los días? No. Una cosa es pecado. Pecado todos nosotros cometemos. Si yo cometo, usted promete también. Pero fallar es cuando usted cae. ¿Cuánto está me comprendiendo? Usted cae en algo serio. Y ahí usted escandaliza en nombre del Señor. ¿Me comprende que estoy diciendo? Sí o no? One thing is to be a sinner. Everybody is a sinner. But I'm talking about when the person fell down. When you fell. You know, this is a shame to the name of Jesus. You shame God. Let me ask you a question. When Peter denied Jesus three times, there was a shame or no? There was a shame? What do you think? Jane. What do you think, Jane? There was a shame? Yeah. When Peter denied Jesus three times, this was a shame. He escandalized the name of Jesus. Yes or no? Yes. Because aquella gente que estaba ahí y que miró el negando, sabía que él era un discípulo. Entonces, cuando usted cae en su pé, hay siempre gente que sabe que usted es cristiano. Tu familia, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Aquellos más incrédulos. Logo se presentan. Oh, mira ahí. Tú no eres cristiano? Mira. Que testimonio está dando. Estaba anunciando el nombre del Señor. Esto es diferente de pecado, ¿o no? Sí, no? Esto es diferente de pecado. Pecado, nosotros cometemos un problema. Cuando usted cae feo, en algo feo, usted escandaliza en nombre del Señor. Y en vez usted escandaliza en nombre de tu iglesia. Usted escandaliza en nombre de tu familia, de tus padres, de tus madres, de tu hermano, de tu esposa, de tu marido. De tus hijos. Esta fue la razón que Jesús le preguntó. Jesús podría preguntar una vez sola o no? Sí o no? Sí. Era Pedro o cabeção, no? No entendía una vez. ¿Por qué tenía que preguntar tres veces? No, Pedro. Jesús le hizo la cuestión de preguntar tres veces. Como se dice, recuerda, ¿verdad? Porque fue eso ahí. Recuerda. Jesús estaba enseñando, ¿verdad, Pedro? ¿Tú pensaba que tú era convertido? ¿Tú pensaba que tú estabas convertido? Que fue ese es la razón por la que Jesús le preguntó tres veces. Es decir, ¿verdad? No, 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 no. ¿Tú pensaba que tú hiciste? Que no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. a vergonçar, a vergonçar, Pedro nunca havia isso, eles só queriam mostrar já vem Pedro, tu pensava que tu era filho, Pedro, tu não é isso amém? compreende o que estou dizendo caralho Jesus não humilha, não dá Jesus atua diferente da pessoa as pessoas, quando fazem algo algumas pessoas são aptas de humilha não é? sim ou não? não é? quando a segunda coisa sempre vem começa a apontar humilha, humilha, humilha é verdade? Deus não é assim Deus nos mostrou você sabe o que nós fizemos o que nós somos para nos mudar isso é o que Deus quer, Ele quer nos mudar Deus nos mostra a situação de nossa vida para hacernos nos mudar é isso que Deus quer você sabe o que? quando Jesus te mostrou três vezes você amou, você amou Jesus não quer saber o que aconteceu você sabe quando Ele ganhou isso é o que é passado e o passado é feito ninguém pode mudar o passado compreende o presente quando Jesus mostrou aí a Pedro que Ele havia negado porque Jesus não queria mudar o episódio esse da negação porque não se podia mudar o passado não pode ser mudado quando estão seguros disso você não está seguros? já estou quando estão seguros de passado não pode caminhar não pode porque o que já foi já foi o que já estuvo já estuvo o que foi o que o que foi o que foi escute o que eu estou dizendo minha me vindo uma água aqui I cannot change my past but I can change my present and prepare my future wow this is so simple João não pode João não pode cambiar minha passada mas João pode cambiar minha presente e preparar minha futura e this is God this is God I gotta say again to her too I want her to listen to everybody has to listen God show me something right now myself nobody can change the past I cannot change my past but I can change my present and prepare my future es forte apunta isso aí para guardar se eu não puedo cambiar que isso o que passou right when Jesus asked for the third time what was the answer from Peter God what is you know all things Jesus perguntou a terceira vez qual foi a resposta de Pedro senhor tu sabe todo porque Pedro estava assim why Peter was like that what do you think why Pedro estava assim por que eu tenho que ler why why Peter was like that why porque estava Pedro assim tão triste sim amém Maria por que estava assim Pedro ah senhor do sábio todo ok porque ele ia fallar a dios casa isso Raul ele porque porque ele mentiu casa isso só why why he was like me he was like me and you when we looked to our past ele estava como os olhos te quando miramos para nuestro pasado se ele pudera volver atrás se mirar why não era assim que pensamos nós amém quantos pensaram assim tudo there was this thing he saw Jesus over there he resurrected from the dead he said oh my god what I did mas ele não podia volver atrás he could go back and change mas Jesus mostrou a ele aí God shows him right there you can't change right now right now you can't change Jesus não mostrou Pedro tu pode cambiar aqui a hora aqui tu pode cambiar e for three times when he asked do you love me take care of mine feed my ships right take care of my ships my ship what he said change change do something different with your life sometimes we want Jesus to change us but what you pretend to do with your life if your life change sometimes you want God to change your life just to give you some benefits of things that you want do you want your life to change you want your life to change to change to change Se você decidir, Senhor, Cabe a minha vida Para que eu possa te servir Aí você vai cair Deus vai mudar a sua vida Você disse, Deus, Manda minha vida Porque eu quero servir Outra vez Ele não vai mudar Deus vai mudar Deus vai ser o que você quer Wow, this is a strong message This morning Strong message Because Peter is like me He is like you Right? Pedro escomosou Com você Quer ver? Onde é o Bible? Matthew 26 33 Peter spent three years With Jesus He received teachings He received miracles He lived with Jesus Verdade? Pedro viveu três anos Com Jesus Quanto nós outros Quantos estes gostariam de vir Três minutos Com Jesus Verdade? Não se estarem De ser três anos Nem três meses Nem três dias Três minutos Que eu puder estar aí E ver Jesus E tocar a mão dele Já seria Eles tinham três anos Porque ele não aproveitou Esses três anos E sometimes Like that We are In the presence Of the Lord We are not taking Advancement Of them Nós estamos Na presença De Deus Tenemos oportunidades Privilegios Nós não somos Privilegiados Igreja Privilegiados Sabe? Pergunta La pastora Se você não me crê Quando estávamos aí In the shelter Nos niños Tristes Aí eu estava assim Com a ninha Bonita Bonita E a Vene Me abraça E ele disse assim Pastor Joe Eu sempre me disse Pastor Joe Ora a Deus Para que Meu papai Tenha uma casa Eu não quero dormir Na caim Não mais E começou a chorar Imagina Nostros hijos Tenham na casa Nós outros Tenhamos uma casa Nós outros Somos bendecidos E reclamamos Dela vida Nós somos Dificuldades De Churches Nós somos Dificuldades Nós somos Dificuldades Mas nós somos Dificuldades Nós somos Bendecidos Temos dificuldades Ou não? Verdade? Sim Mas temos que Reconocer Que somos Bendecidos Amém Graças a Deus Como luchas Aqui De aia Deus me ha dado Deus me ha sacado Deus me ha ajudado Então se nós Teremos um privilégio De temer a Deus Porque mesmo Se algo Passa mal Com os outros Nós outros Não desmanhamos Não nos destruímos Nós outros Teremos fé Confiança Venimos na igreja Pedimos as pessoas Para orar Por nós E Deus nos ajuda E nas pessoas Que não tem Nada É isso Peter Did Figure out That He Was Jesus He Could learn Something Mas look What we hear Magic 26 One day He said Like that Oh I'm never gonna deny you To I shall die With thee I will not deny you In verse 23 He said Even if I'll betray you I will never fall No versículo 35 Ele disse Aunque Se é necessário Morrer contigo Não te negarei No versículo 33 Ele disse Aunque Todos escandalizarem De ti Eu nunca me escandalizarei Você creia Você creia Algo Que deveres Ele não é Nós outros Não podemos ser Algo Que não somos Nós não podemos ser Algo Que não somos Nós Não somos Não somos Eu Eu Estou pretendo Ser Algo E eu Não Você sabe Que nós Estamos vivendo Em um mundo Como você diz Falso 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 Qual está De acordo Com mim Um mundo Falso Falso É É FAKE POR TODAY PULO Pretend Ser Algo Que Estão Não Right Remember I talked About That Last Week About Internet Right The Internet Is A Big Fake Thing In This World Porque Internet Can Show A Lot True Things But Internet Help For people to be a fake person remember I talked about the fake Christians on the internet people go to the computer and they stop, they stay the whole day in the computer and they put masses, they talk about Jesus, but they are not nothing there they don't even come to the church they don't even serve in God they don't even pray, they don't even read their book but they are showing themselves on the internet and somebody else see, they say, oh he's a man of God she's a woman of God it's fake man, it's not real I'm tired of that internet I'm kind of upset already I'm upset even though I help too many people even though you know what, my service there is a soldier say, soldier martinis God bless you brother every week he waiting I finish the preaching he's in Iraq right now and he put in his barrack barrack can I say barrackas? no, no and there is six soldiers every week they listen to the word of God amén praise the Lord amén and he's they're going to and they're going to these six soldiers with him none of us know the word and he's known for a coincidence and they're receiving the word I know that I'm I'm going to a gente I'm going to I'm going to a palavra for this I talked about that last week it's my impression you can say oh pastor you're wrong ok this is your opinion I respect but I think like that the way I see I see too many people talk about God and people doing nothing to God it's easy to go behind a screen on the internet and stay the whole day and talk about Jesus get out of this seat this seat or chair whatever and do something pick the word help the poor this is the word of God sim ou não a pessoa pode estar aí ele tinha todo aí pretendendo ser uma coisa que é não é isso back to my time tell us something funny to break the ice so my cousin he had some kind of difficult girls so we try to you know set up some kind of day for him never work so one day there was a newspaper in my country back 7s when we were teenagers and there was a newspaper that said newspaper of the love so the people were difficult to get a date they go in the newspaper they put in the home oh mama man 30 years old and he reached someone a lady from from another city you know and he started to change letters you know and and one day they get together but his brother my other cousin was a bad guy he was bad and he knows he counted all us it was 15 cousins all perdidos and we followed him to the body station with cameras and everything because we know that something not good is going to show up that was my cousin over there he has remember he used that oil como se chamava essa a brilhantina e aí tem essa brilhantina e tava bem feliz aí abrigado com um ramo de folores e tem ela fotografia e aí mi primo sacou foto de la fotografia e deu para todo el barro lá unchata bonita parecia una modelo so and she told him I'm gonna be with in a yellow shirt she despised herself when she come out da da voz mi deline was like stif santa yajon when she said she was a ventin mi hombre que morre feia e mi primo quedou assim paralisado e não se envolvia e lá no rezo eu conheci a foto foi ele abraçou e lhe deu um beijo e aí salimos todos nós outros com a máquina sacando a foto e acendo a coisa então so so people fake themselves they fake themselves people are afraid to show the real his him or hers man don't do that be yourself please be yourself Você sabe o que? Como eu falei na semana passada Porque se nós vivemos Nós vivemos uma pessoa feita Nós não podemos Feitar a Deus Ou tornar Se nós outros vivimos algo Que nós somos Nós somos Nunca poderemos Enganhar a Deus Nem tampouco A nós somos Seus Pedro Seus tem Pedro Pedro Como você mira aqui Ele estava sendo algo Que ele não era Verdade que não? Sim ou não? Para mostrar para os outros discípulos Que ele era maior Os discípulos eram jovens Ele já era um senhor De uns 40 anos Então ele queria mostrar Que ele era mais forte Mais preparado aí Mas na hora que mais Jesus le necessitou Ele falhou Porque ele não era Ele mesmo Ele era outra pessoa Ele era outra pessoa Quando Jesus Mourn Nele de você Ele se sentiu Porque ele For três anos Uma pessoa feita Seu filho A pastor A pastor A pessoa real Que eu sou Tem muitos defeitos Muitas coisas Erradas Porque se é assim E Deus te vai ajudar A caminhar Amém Quanto estão me compreendendo? Quanto estão de acordo Com mim? Ser com tu Eres Right? Ser com tu Ser com tu Ser com tu Ser com tu Eu não tenho Bado coisas Em mim Ok Ser com tu Ser com tu E Deus vai Mostrando-se Para as outras Senhor Right? Eles não vão te mostrar Se você vai para a parê A single family reunião A pessoa está mostrando-se Olha 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 Minha 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 Comprei É melhor que a tua A tua Tu comprou aí Na tenda De 99 centavos É assim que eu comprei Senhor As pessoas estão sempre Querendo mostrar Não Que o carro Minha É melhor que a tua Que a minha casa É mais bonita Que a tua Que não sei o que E o que? O que levamos com tudo isso? Nada Não levamos nada E não agradamos a quem? A Deus Mas você já sabe Pastor Que quando A gente anda mal De nós E E vão falar De todos os modos Tu não sabe isso? Tu pode ensiná-se O mais bonito O mais melhor Te vão falar Porque sempre Há alguém Que não te querem Muito bem Right? Is that right? Quando estão de acordo Comigo E na mesma família Tu tem aí Um irmão Que não se leva Muito bem Conquilo Verdad? Tu tem aí A cunhada Não sei quem Que sempre está Abriendo seu bocão Para falar Em contra de você Senhor Não é? Lá doera Lá cunhada Lá soeda Então Sabe o que? Vão a falar De todo modo Mínio Então Por que Vamos me preocupar? Verdad? Sim Vão a falar De todas maneiras Você sabe o que? Já vou ser Jovem E preocupar-me Com Deus Sempre claro Dar um bom testemunio Right? Você tem que dar um bom testemunio Para a família Para todo mundo E tudo que eu quero Oh O pastor Dizia O que é? E eu vou lá E eu vou fazer O meu pensamento E você sabe o que? Não Você tem Jesus Não esquece disso Você tem Jesus Com você Todo o que você faz Muitas vão dizer Oh Olha O que é Bado testemunio Ele vai para a igreja E não vai mudar Eu tenho que me preocupar Com Deus E agradar a Deus Mas eu tenho que ser Show A coisa aqui foi tão grande I don't know if you figured out that This transformation that Jesus Was doing In Peter's heart Was so big That Peter Jesus told to Peter How He will die You know When he said Look at that When you When you are old They will stretch you Out Your hands And another will dress you And they're gonna leave you Where do You do not Want to go It's a scene Testemunio Para a família 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 Mostrando Hablando De classe de morte Showing back What kind of debt He was To glorify God Compreende o que está sendo Jesus foi tão honesto Com ele Que ele mostrou Sabe o que é Pedro? Tu vai morrer crucificado Porque foi assim que morreu Pedro Quando já estava Bem grande Lo pulsificaram De ponta cabeça Ele foi crucificado Upside down That was the way How Peter died He was crucified Upside down Like The cross Was Like that And Jesus Showed him In the way How He would die But Jesus Showed him That His life It will be Changed And Start That time And He His life Is going to be To glorify God Right now This is my last question Não estou falando aqui De pecado De errores Porque Eu também Peco Todos somos pecadores What are you doing With your life? Is your life Being for the glory Of God On earth? Está tua vida Sendo para A glória De Deus E se você Diz Não Pastor Não está Todavia não Se você Diz Não Está Vou orar Ou Vou orar Ou Vamos orar Com Deus E vamos Pedir Isso A Deus Que a tua vida Seja transformada A partir de hoje E sua vida Seja para glorificar A Deus Talvez A hora Mientras Estou Estou Pensando Em Nos últimos Episódios Estou 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 Em um mês Que Você Apercebido Que Tu Vida Decaída Espiritualmente E Que Você Não Se Há Dedicado A Deus Como Deveria Então Se Deus Te Dá Oportunidade A Hora De Levantar Se Com Ele E Sali De Aqui Com A Cabeça Assim Em Alto E Glorificar A Ele Com Tu Vida You know what I don't know if you Understand Glorifying God With Or Is One Thing Glorifying God Glorificar Deus Com Palavras Com Alavança Como Ensimos Aqui A Hora Glorificar Deus Com Cada Passo Que Damos Cada Dia É Outra Coisa E La Verdadeira Glória Não É Que Damos Com A Palavra Quando Oramos La Verdadeira Glória A Deus É Quando Damos Quando Saímos Para Ser Algo Vai Realizar Ganhar Na Alma Dar Testemunho Subtrabalho Família Ser Uma Pessoa Diferente Isso Para Glória De Deus Am 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 Qualquer Persona Ou A Minimo Ou Se Quem Se Haga Isso Para A De Deus Am 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 Quando Eu Decidi Ir Para Abrir E Ajudar Minha Esposa Disse Assim Está Louco Está Quedando Viejo E Louco Assim Isso Tu Não Ter Entra Para Nada Com Ex Tu Um Dia De Descanso Tu Passa Com As Cone Da Igreja E Hora Que Vai Meter Se Aí E Eu Diz Assim Vé Comigo Te Vai Mostrar Por Que No Primeiro Dia Que Ela Foi Começou A Jorar E Não Parava De Jorar E Eu Estou Dessando Isso Porque Eu Quero Que Minha Vida Ser Uma Glória De Deus Um dia Eu Não sou Mais Um Jovem Zico Estou Com Mais 50 Já Também E Eu Sei Que Um Dia Eu Vou Chegar Delante De Deus E Ele Vai Cobrar Que Isso Com Vida E Eu Terei Que Presentar Do You Know That One Day We Going To Be Before God And You Have That Day We Have To Present Our Life To Him What We Did With The Life And Give To Us Tendremos Que Dar Quarto De Estar E Ah Então Se Pastor Eu Vou Seguir Você Não 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 Mas assim Você Tem Que Vê Quais É Propósito De Deus Em Tua Vida You Don't Have To Follow Me You Have To See What Is The Purpose That God Has In Your Life Porque Deus Tem Um Propósito Para Cada Criatura Amém God Has A Purpose To Ever He Will Be Deu Um A A PAUSE Para Jesus Que Beneção Diga assim Muchas Graças Senhor Por Esta Palavra Agradece A Deus Porque Ele Hablou Neste Coração Quantos Crem Que Deus Hablou Neste Coração Nesta Manhã I Believe So So Vamos Orar A Deus Agora Ponda Te De pé Levanta Tua Mano Parecer Se Tu Queres Minha Mano Cambiar Tua Vida Se Tu Precipes Que Há Algo Aí Que Tem Que Cambiar Muito Altar Se Assim O Te Quere Se O Te Dese De Tu Coração Ele Nombra De Jesus Padre Ele Nombra De Senhor Cristo De Senhor Ah Senhor Nostro Deus Eu Te Agradeço Por Esta Palavra Senhor Eu Te Agradeço Jesus Por A Oportunidade Que Me Diste Nesta Manhã Senhor De Predicar A Palavra De Ensenhar A Estes Personas El Camino De Deus É Camino De Senhor Já Me Sinto Um Privilegiado São Poucas Personas Não São Muitos Mas São Almas São Vidas Senhor Que Podem Ser Transformadas A Partir Deste Dia Esta É Minha Fé Esta É Minha Esperança Esta É Minha Confiança Senhor E Assim Como Pedro Um Dia Ele Estava Também Convencido Pensava Que Estava Andando Com Deus Pero Quando Pedro Negou A Senhor Ele Caiu Sua fé Foi Abiso Ele Foi Ele Foi Destroçado Mas Mas Quando Dela Ressurrecção Ele Senhor Apareceu A Pedro Ele Preguntou Três Vezes Pedro Tu Me Amas E Ao Final Pedro Disse Senhor Tu Sabe Todas As Coisas Ele Disse Naquele Momento Pedro Rendiu Sua Vida Ao Senhor Jesus Pedro Permitiu Que O propósito De Deus Se Cumplira Em Pero No Permitiu Que La Vida De Ele Hasta Su Muerte Fue Para La Glória De Dios Meu Hermano Abra Com Deus Permite A Deus Também Hacer Propósito Levanta Tu Mano Abre Tu Coração E Deja Ele Hacer El Propósito Dele De Tu Vida He Has Open Your Heart Living God Right Now Do His Purpose In Your Life Let God Do His Work In Your Life Let God Transform Your Heart This Morning Because You Are Not Here For A Simple Thing Because You Come Things Like That You Come Here Because God Has A Purpose In Your Life God Has A Plan In Your Life He Wants To Use You To Serve Him In A Way That Probably You Don't Know Yet But God He Want To Use You To Make Your Life A Glory To God Hallelujah A Glory For God de Deus permita meu irmão porque se o testar ele é aqui e continua sendo as coisas da sua maneira sendo o que tu pensas, como tu queres tu vida jamais será para a glória de Deus ao contrário, será para a vergonha de Deus porque quando nós outros hacemos as coisas de outra maneira, nós outros nos equivocamos e nos equivocamos a lo grande e acabamos avergonçando em nome do Senhor, já vê o que passou com Pedro ele negou o Senhor e avergonçou em nome de Jesus se você sair de esta cidade fazer as coisas na sua maneira para fazer o que você pensa, o que você sabe você vai fazer um erro mistakes probably more than you have done until today and your mistakes is going to be a shame to God it's not going to be any glory to God when you done something wrong when I talk about that I don't say that we need to be perfect because we never going to be perfect perfect only God is perfect but I'm talking na vida a Deus a Deus uma vida que glorifique que agrade a Deus e aqui não podemos agradar todo mundo vamos agradar a Deus se tu queres agradar a Deus diga isso a ele já não pode descer por isso tem que sair dentro da tua boca if you want to please God with your life say that right now tell him you have to say I cannot say for you say to Jesus I want to please you Jesus I want that my life be a glory to God Jesus I want to serve you with all my life baja sus manos deixa nomás a mano derecha para o esquerdo take your right hand and say after me diga después de mim Senhor Jesus Lord Jesus eu sei que sou um pecador I know that I'm a sinner tenho muitas imperfeições I do a lot of wrong things pero estou aqui nesta manhã I'm here this morning para pedir Senhor uma outra oportunidade to ask you another chance para servir ao Senhor com a vida to serve you with my life para cumprir teu propósito em minha vida to fulfill your purpose in my life Senhor aceita-me nesta manhã o Lord accepta-me in this morning perdona meus pecados perdona meus pecados forgive my sins impõe nós nos entregamos estas vidas em teus manos te agradecemos de todo nós também em teus manos 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 e a gente e a gente amigna a pessoa do lado alguém já não me isso nome de Jesus Maria Guadalupe Vila Nobre passa para frente abraço para Jesus nada conosco Maria Guadalupe Vila Nobre Pelo loop e todo mundo conosco Aí um montão de gente que estava me recordando Desde que começou esse início Vamos cantar o cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Lupi Happy birthday to you Vamos orar então por Lupi La pastora vai orar a bendecida a ela Lupi está completando 18 anos Oito, não é? Isso que é? Mas o passado não pode mudar, não é? Só o presente e o futuro Que Deus te bendiga Te dê muita saúde, não é? Te dê muita saúde Amém A pastora vai orar aqui Eu estava escapando aí da Camila, não é? Não, não Camila, não é? Amém 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 Estêm as mãos para cá Amém 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 Obrigado.